E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E desta vez eu vou mostrar como que vocês podem fazer para poder antecipar a fatura de vocês no mercado pago. Então, estou aqui na minha tela inicial e como vocês podem ver, tem nessa tela inicial ir para meu cartão mercado pago. Está em preto nessa parte e cinza nessa parte onde eu preciso clicar. Mas, às vezes pode acontecer em algum momento que não esteja nesse local. Então, eu vou nesses três tracinhos do lado esquerdo, na parte superior, procurar a opção cartões, escolher o meu cartão mercado pago. E aqui eu encontro o mesmo local que eu cairia se eu clicasse lá na tela inicial. E aqui vocês podem ver que eu tenho uma fatura em aberto de R$96,27. Mas, vamos supor que eu precise pagar essa fatura para poder liberar mais limite e continuar usando o cartão. Como que eu posso fazer isso? Em quais locais que eu tenho que ir e o que eu preciso fazer para poder liberar esse limite? Então, nessa tela já aparece embaixo, bem fácil, eles deixam bem claro para a gente, caso a gente queira liberar mais limite, a opção liberar limite. Então, muito bem, caso queira liberar seu limite ou pagar antecipado, você já pode pagar agora o valor que quiser. Então, você não precisa pagar esse valor total, você pode pagar somente uma parte, caso você queira. Então, eu vou nessa opção liberar limite. Ele me mostra quanto você quer pagar. Até agora, sua próxima fatura é de R$96,27. Libere limite para usar como quiser. Então, você pode colocar o valor que você deseja e alterar esse valor que aparece nessa tela. Esse é o valor total. Se você quiser pagar o valor total, não tem problema. Mas, você pode alterar e colocar quanto você quiser. Ah, eu quero pagar R$20 para liberar R$20 de limite. Eu quero pagar R$50 e liberar R$50 de limite. Então, você pode escolher o valor que você deseja e liberar mais limite e usar da melhor maneira possível. Então, escolheu o valor, basta você clicar em Continuar. Nessa tela aparece Pagamento da fatura. Confirme se está tudo em ordem. Sua próxima fatura, até o momento, é R$96,27. Você vai pagar R$96,27. Restaria pagar R$0. Então, pague o total da sua próxima fatura e libere seu limite. Basta você clicar em Continuar. Então, aparece uma mensagem também aqui embaixo que é Observe que se pagar com boleto, o pagamento pode levar até 3 dias para ser creditado e o limite liberado. Ou seja, o boleto tem esse tempo que precisa ser visto, já que eles têm que conferir se vai ser pago ou não. Então, você pode escolher entre uma das maneiras que fique mais fácil para você. Então, eu vou clicar na opção Continuar. Nessa tela, eu tenho algumas opções. E dentre essas opções, basta você escolher a que ficar melhor para você. O Pix libera o valor na hora. Então, você pagou lá R$96,27. Vai ser liberado no seu limite na hora. Mas, se você não tem como pagar por Pix, você quer pagar por boleto, você pode escolher aqui para o lado. E você tem como utilizar outro meio de pagamento. Então, nesse outro meio de pagamento, a gente tem a opção de boleto. Então, nesse local, você escolhe a que ficar melhor para você. Então, eu vou escolher pagar por Pix e já liberar o meu limite e ficar sossegado. Então, eu vou escolher a opção Pagar. Marquei Pix, né? Pix aprovado na hora. Eles vão pedir a minha senha para confirmar a minha senha. Apareceu seu código Pix de R$96,27 já pode ser pago. Então, basta eu copiar esse código e colar em algum meio de pagamento que eu queira. Pode ser banco ou uma outra conta digital. E fazer o pagamento do meu Pix. E utilizar do jeito que eu quiser. Basta eu copiar esse código e ir lá fazer o pagamento. Lembrando que esse código que aparece aqui, você vai utilizar na opção Pix, Copia e Cola. Então, todo aplicativo de Pix tem essa opção. Basta você usar e fazer o seu pagamento. Então, tá ok. Entendi. E agora, assim que eu realizar o meu pagamento, o limite é liberado. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.